Eu gostava muito de saber o que é o Optimus Alive. Opa, brutal, é brutal. Optimus, espetacular. É muito fixe. O que eu quiser. Altamente. Um espetáculo. Eu lá. Um grande espetáculo. Uuuuh. Fantástico. Bom, se tiver lá a Gin Party e Sound System. A cena. É fantástico. É o melhor. É festa aí. Dá uma ver, é isso. O Optimus Alive é tudo que possas imaginar.